Vamos lá, gente! Venham pra cá! Zé Neto, Cristiano, Dailara... Olha só, Nanny People, Nicole Bons... Nicole, você é boa de estilingada? O Brasil inteiro quer saber, Nicole, se você é boa de estilingada. Eita, meu Deus! É boa? Que tipo de pergunta foi essa? O estiling é assim. O estiling, deixa eu ver se ele é bom, se ele é fácil. Se escapar esse elástico, hein? É o seguinte, antes da gente começar, vamos fazer o seguinte. Uma dupla vai ser Zé Neto e Cristiano contra Dailara. Deixa eu separar. E a Nanny People e a Nicole Bons vão ter que tirar para o ímpar para escolher qual dupla... Quem vai para qual? Acho que já dividiu. Vem, Nanny. Vem, vem, vem. Essa dupla aqui é antiga. É um caso de amor antigo. Vamos ganhar esse negócio. Um ano, amigo. Um ano. Começou aqui. Você tem que me ensinar a ser tão direta. É só você fazer uns 50 anos. Eu acho que a gente vai lidar melhor com as bolas, viu? Quando você é novinha, você fala assim, ó. Quando você é novinha, eu não vou fazer nada que vai achar que eu sou fácil. Com 50, você fala, tem que pegar se não que eu fiz. É um tiro para cada um, gente. Um tiro para cada um. Um para cada um? Lembrando que é assim, ó. Tem o Pé de Tudo, tem o Menos 30, tem o 50, tem o 20, entendeu? Então você tem que tentar acertar para ganhar bastante ponto. Quem ganhar... Está valendo o que, Sabrina? O que está valendo? Um presente que eu só vou falar no final. Não, Sabrina. Porque é muito valioso. É surpresa? É surpresa. Ah, não. Primeiro as mulheres. Nicole, você é boa de pontaria? A Vivi vai ajudar você aqui, ó. Segura. Vocês querem ajudar a segurar ela? Se quiser tirar o chão. Ai, 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 ai. Cuidado para você não cair aí, Nicole. Vai com calma. Ô, Nicole, cuidado, hein. Ai, meu Deus do céu. Já começam com 50 pontos. Vai perto do 20. Pode tirar a mão daí. Cada trio já tem 50 pontos para começar. Mira, Nicole. Mira, Nicole. Aí. Dobrou. Dobrou. Zero vezes zero. Zero vezes zero. Ah, deu 50 pontos. Ai, ó. Cada trio começa com 50 pontos. Começa com 50 pontos. Começa com 50 para dobrar. Ô, louco. Já começou. Uh. Eu falei 3, 5 vezes. É que não presta atenção. Eu que tava aqui mesmo. Tava começando com o Zé Neto aqui. Não presta atenção. Não, vamos fazer paralelo aqui. É. Homens, é melhor vocês não lidarem tão bem com o bote. É um cavalinho, ó. Vamos lá. Agora, quem vai daqui? Quem vai daqui? Vamos, vamos. Vamos. Vai, Nani. Primeiras damas. Primeiras damas. Não me decepcionem, Nani. Nani, cuidado, Nani. Nani, pelo amor de Deus. Nani, cuidado. A Nani colocou o óculos de gatinha. Nani, tira esse óculos, você não vai enxergar nada. Agora que ela colocou o óculos, eu quero ver. Nani, cuidado, Nani. Vai, Nani. Capricha, Nani. Força, Nani. Errou. Nossa senhora, vai passar. Errou. Vai sair do estúdio a bola. Opa. Mais uma vez, mais uma vez, vai. Deu na trave. Errou. Deu na trave. Errou. Deu na trave. Bate na trave, tem outra chance, é isso? Vamos lá, manda bem. Na trave, tem outra chance. Nani, cuidado. É difícil esse negócio. Olha, Nani, ô Nani, ô Nani, ô Nani, é aqui. É aqui. Ai, Jesus. A trave. Não vai difícil, certo? Não conseguiu. A trave vale 100 pontos, é isso, produção? A trave não vale. Duas vezes, não vale nada. Não, ela tem que aceitar. Agora vai a Dai, vai Dai. Arrunte o buraco. Vai Dai, sua vez. Nos represente, mulher. Cuidado, eu vou ficar longe, que essas meninas, elas parecem o meu. Vai na fé. Você é boa de mira, que eu sei. Ai, ai, ai. Lembra daquela época que você matava Pardal na roça? As meninas estão com 100 pontos aqui. Vai mais pra cima. Tem um trio com 100 pontos. Concentra. E o trio aqui da Nani. Agora vira. Arribissando as bolas. Ô Cristiano, você não é bom de... você não é goleiro? Por que você não vai lá defender essa bola? Ah, vou até o Cê vai me zoar que eu sou ruim de bola. Vai, 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 vai. Cuidado, que eu vou cair. Segura. Ai, 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 ai. Menos 10. Menos 10. Mas a sorte tá do lado dessas meninas, gente. Não, menos 10. Menos 10. Menos 10. Ah, então a sorte não tá do lado dessas meninas, gente. Droga. 90 pontos. Não foi dessa vez. 90 a 50. Vai lá. 90 a 50. Zé Neto ou Cristiano agora? Deixa eu ir lá, daqui. Vai lá, Zé. Vai lá, Zé. Eu vou lá defender. Não, você não tem que defender dentro do teu time, Cristiano. Não, vai, Zé Neto. Como eu sou ruim no gol, eu fico aqui pra defender certeza que vai passar. Nossa. Cristiano, cuidado. Vai, fica lá, Cristiano, pra você ver. Eu não. Sai da frente. Vai, Cabela. Vai você, Cabela. Não, eu não posso. Isso. É menos 50. Boa, moleque. É menos 50. Zero. Você não tá com sorte, meu querido. Eu vou conferir isso aqui. Posso ir embora? É possível. Zé Neto e Cristiano, zero. Daí Lara, 90. Zero. E o mais legal é que ele comemorou. O Zé Neto. Lara, sua vez, Lara. Vai lá. Aí, perdeu. Eu já sei o que deu axé pra mim. Sabe o que foi? Foi a bola azul. 90. Vocês estão com 90 pontos. Lara, você pode pôr força. Cuidado, hein. Cuidado. Cuidado. É perigoso a Lara voar em vez da bola. Menos 100. Menos 100. Lara, pode puxar. Pode puxar, filha. Vai 100. Vai, Lara. Pode tirar a mão da bola. Pode tirar a mão. Lara, calma. Presta atenção. Tira a mão da bola. Isso. Sai da bola. Você pode puxar. Olha as dicas da amiga. Ai, minha nossa. Olha as dicas da amiga. Vai. Mira no Pé de Tudo. Chega, vai. Pode ir, pode ir. Pé de tudo. Cuidado, senão você vai cair. Força. Nossa senhora. Ai, minha filha. No mesmo lugar, não. Bateu em cima do menos 10. Mais uma chance. Mais uma chance. Vai, Lara. Mais uma chance. Dani teve umas 3. Lara, você tomou café da manhã? Você sacou, Lara? Vai, Lara. Como é que é o negócio? Você entendeu? Puxa pra cima. Você tem que puxar pra cima pra puxar mais. Isso. Mais pra cima. Falou a amiga que tirou menos 10. Oh, Sabrina. Mais pra cima, Lara. Cuidado com o Pé de Tudo. Isso. Puxa pra cima, mulher. Cuidado com o Pé de Tudo. Vai. Cuidado com o Pé de Tudo. Isso. Aê, menos 50 também. Não, já derrubou. Já derrubou. Aquela já tinha ido. Aquela já tinha ido. Ô, meu Deus do céu. Tá 90 a 0. Pra você ganhar. Vai, Cristiano. Pra vocês ganharem. Só o milagre de Jesus. Você vai ter que acertar só no 100. Duas chances. Vai ter que acertar no 100. É. É gostoso, Cristiano. Vai pra cima, vai pra cima. Ele já deixou a bola. Você brincava. A gente ficou em uma terceira criança. Aí. Vai. Cristiano, dá uma pra ficar no chão. Aquela aqui que bate no 100. Devagarzinho. No canto de carro. Ó. Nossa. Atrave. Mais uma, né? Mais uma, mais uma. Mais uma. Mais uma. Vai pra baixo, Cristiano. Cadê a torcida? Ai. Quero mais, gente. Só não faz muita força que vocês estão de calça branca, viu, meninos? Se concentra. Muita atenção, Cristiano. Quero comprar um shilling desse. Um pouquinho mais forte. Gente. Cuidado, hein, Cristiano. Olha lá. Nossa. Só mais uma, vai. É a última. Não. Última. Você não brincava disso em ninguém. Última chance. Eu peguei o jeito, hein? Não, aí não, gente. Última chance. Vai. Não quebrou. Não quebrou. Olha aqui, ó. Brincou, brincou. Não quebrou, não, gente. Sabrina, Sabrina, quebrou. Quebrou o caramba. Não, tem que quebrar mesmo. Isso aí não vale. Televisão é imagem, gente. Televisão é imagem. Olha aqui, gente. Sabrina, ele tá forçando. Tá trincado. Ele tá forçando. Não valeu. Independente de qualquer coisa. Eu quero pedir. Quem ganhou foram as meninas a Dai, a Lara e a nossa Nicole Balls. A nossa maravilhosa Nanny People. Não ganhou dessa vez. Ninguém escolheu a Duca. A Duca Gostosos. Nós queremos, juntos, com a Federação Paulista de Schilling, pedir um nome de doping. Eu entendo a briga de vocês, porque todo mundo quer levar pra casa uma Sabrina. Sabrininha. É a Sabrininha. O prêmio é a Sabrininha. Muito boa. É a Sabrininha. Ganhou a Sabrininha todo mundo, mesmo assim. Que gracinha. Tem a Sabrininha pra todo mundo. Tem a Sabrininha pra todo mundo. Ô, gente. Obrigada. Adoro, adoro. E agora? Que bonitinha. Eu quero convidar. Muito obrigada, Zé Neto Cristiano. Pode fazer um convite? Sabrininha pra todo mundo. Quero convidar você e todo o seu público a assistir todas as quintas-feiras no Teatro Augusta, aqui em São Paulo. Uma comédia escrita pelo Flávio Queiroz chamada Nanny People de Boca Cheia. Nanny People de Boca Cheia. Até o dia 27 de abril. Toda quinta-feira no Teatro Augusta. Tudo que você queria saber e não tinha pra quem perguntar. Nanny People tava pra assuntar. É isso. Nanny People de Boca Cheia. Cheia do quê, né? Ô, gente. Cheia de besteira. De falar. Zé Neto Cristiano. Obrigado, Zé. Eu adorei ter vocês aqui no nosso programa. Obrigado, Sabrininha. Adorei saber de todas as novidades. Muito obrigada. Quero vocês sempre aqui. Nanny People, minha amiga maravilhosa. Love you. É uma honra pra mim receber vocês. Ai, Dai Lara, olha. Obrigada. Amei essa dupla nova. Obrigada. Minha amiga Musa Nicole Bolls. Esse programa é seu. Vocês sabem disso. Ai, tipo, tô com moral. Tá japa, ó.